vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe um jogo bem legal de arma para você mais ou menos deixando seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo E aí galera voltei usando aqui um fone por causa que tem muito barulho daí eu vou usar tá só para ouvir minha voz vamos jogar agora é muito ó Oi vai porra aqui tá meu irmão, aqui do meu lado deixa eu ver vamos começar já o vídeo o vídeo o vídeo é teu amigo meu deus meu deus eu acho que eu tinha uma bomba que tá, cozinha cozinha por que tu me mata tu pode matar alguém me tirou porra se não eu hit-shot alguém ah não mano socorno quero que falo socorno deixa o que eu quiser matei o ô bosta oh não mano vai se enfeirar vai se enfeirar tô puto primeiro você me mata depois eu hitro assim ó galera deixa de lado não eu tô muito eu tava melhor eu fui a outro lugar quer saber eu sou burro, sou burro, sou burro, não gosto, não é minha primeira vez que estou jogando, está meio mar, aqui minha cara, está tampando coisas, eu sou burro, não se torna comigo, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, Obrigado.